Vem me ver Não posso agora, eu tô em Colombo Amor, vem em casa Mas amor, eu tô na Ilha do Mel Eu tô sozinha Amorzinho, vem aqui em casa Ah, eu tô no sítio Meus pais saíram Não dá, eu tô cuidando da casa É que eu tô sozinha Vem rápido Putz, mas meu carro tá sem as rodas da frente Você tem 20 minutos Por favor Por favor Eu vou embora. Não me...